Eu vou me tentar pôr sobre o reino, como eu gostar, e eu mesmo o feeling No calcinho é especial, e vem pela vida de inscrição I mean never I go down, 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 never I go down Eu me arrepentiré de lo que esta noche le, combinando el merengue con pili y carregue Eu me arrepentiré de lo que esta noche le, combinando el merengue con pili y carregue Como estilo rockin' the city, para que no bailes la que se ve freaky We will die, runnin' it all, no se comprena que es el mismo tapão Yo represento a lo que ama la música, que lo que faça en el mundo toda tia Represento a lo que se hace como el mar, no sé si a quien necesita le tiene La mano sabe que a tu chica no saques a bailar Si el mar que te saco no se puede negar, para que se baile continúe Si te encheras y palabras la música que es la que se hace en todo lugar Y se que me ven que conregué, voy a cantarlo por tu piel Báilalo ahí y bebe lo que te conté, no me arrepentíe Se te tire, de lo que esta noche de, combinando el merengue con mi carregue Mas eu digo agora, vocês dizem sim, agora, agora E eu digo agora, vocês dizem sim, agora Quando eu digo agora, vocês dizem sim, agora Agora E eu digo agora, vocês dizem sim, agora Se você, quando eu digo, quando eles dizem sim, agora Se você vai ter uma maior entendida em casa que não fique quieta Se você vai com o espaço pra Jesus Christ Se for a minha tentativa de me levar, se bea a whilhar Sempre se sai com e vai ter que vou em mim Com a minha vida e não se não sei o que não é o que Me seus três vezes me negras, as as seixas Se você não vai fazer uma boa chance para a minha vida Takap unutam sua família que não seja o que eu estava Eu me arrepentí de lo que esta noite Combinando o merengue com fili e carregue Eu me arrepentí de lo que esta noite Combinando o merengue com fili e carregue Fili e carregue Yau, yau, agora sim Vamos, vamos Me arrepentiré de lo que esta noite Combinando o merengue com fili e carregue Eu me arrepentí de lo que esta noite Combinando o merengue com fili e carregue Ulio erdo, ulio erdo Me tamo pasa que mi son y maito Ulio erdo, ulio erdo Me tamo pasa que mi son y maito Tira con la gente que se acerca de la hotel Y los mates bailando en su piano Es el momento de la verba que ganara Conta con mis nuevos style Es que la neta se acercó En la cintura de verla conó E ela nunca lhe disse que não ia merengue com o reguera e se iniciou Eu me arrepentia de lo que esta noche lhe Comprinando o merengue com o reguera e carregue